Não se fala de outra coisa a não ser o Playstation 5 Pro aqui em Chique Chique Então a gente vai comentar um pouquinho mais sobre ele aí Eu tô brincando aqui, falando sério O Playstation 5 Pro teve aí uma análise feita pela Digital Foundry Mostrando um pouco como tá rodando alguns modos de performance do console Como que tá rodando os jogos que foram mostrados pela Sony Ali no evento do Playstation 5 Pro A gente vai mostrar um pouquinho disso, a gente vai ver Como é que foi analisado, como é que foi feito isso Como é que tá rodando alguns jogos Ou se tão rodando a mesma coisa, se mudou A gente vai ver tudo isso, a gente vai comentar um pouquinho sobre isso Vou fazer um disclaimer daqui a pouquinho em relação a isso, tá? Mas esse mais nada, não se esqueça, deixa aquele seu like Se inscreve aí no canal e vamos pro vídeo Este vídeo é oferecido pela Global Cards Os melhores games e gift cards pra Xbox você só encontra aqui Se você quer gift cards com 5% de desconto, por exemplo, de Xbox Você consegue aqui Diversos jogos também com desconto na Global Cards tem E também você pode conseguir o seu Game Pass Ultimate aqui na Global Cards Então, clica aqui na descrição e vá conhecer a loja imediatamente Então, né? Essa análise feita pela Digital Foundry é acesso ao vídeo Ela conseguiu aparentemente um vídeo de melhor qualidade Mas é basicamente o mesmo vídeo que a gente viu da... No anúncio do Playstation 5 Pro Ela tá fazendo análise com base no vídeo Ou seja, por mais que sim, dê uma boa noção pra gente A Digital Foundry já fez isso com os jogos Faz isso de outras formas, né? Dá pra gente ter uma noção Mas não é ainda O jogo rodando no modo... No console ali Eles não capturaram o console Estão analisando contagem de pixels, etc Feito com base no vídeo, tá? Eu vou ler um pouquinho aqui o que eles falam Mas é só pra vocês terem noção disso Ou seja, essas informações podem às vezes estar um pouquinho diferentes Algumas coisas Podem ter outros modos Outras configurações Que são... Que precisam ser testadas no console E não só o que a Sony mostrou ali no vídeo, né? Não há um controle 100% disso pra testar Mas dá pra gente ter uma noção muito interessante aí do que tá rolando, tá? Então, disclaimer feito, né? Vamos lá, dar uma olhada aqui, né? No site que eu tô vendo aqui que traduziu, né? Do Digital Foundry, que foi o PSBR Ele falou que a Digital Foundry analisou o Playstation 5 Pro Alan Wake 2 A 840p, 60fps E ainda analisaram outros jogos, né? Uma resolução bem baixa Mas a gente vai entendendo isso, né? A Digital Foundry lançou, né? O Direct Weekly dele Que analisou o detalhe Detalhes do vídeo do Playstation 5 Pro Tá? Então eles falam que as informações abaixo Vieram do vídeo oficial da Sony Não são análises diretas do console E por isso O Digital Foundry reforça que devem existir Outras opções gráficas pra cada caso Então, né? Devem ter configurações pra mexer, etc Depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso Mas vamos ver aqui os jogos primeiro, né? Daqui a gente vai ser o Part 2 Remastered Ele está rodando igual o Playstation 5, tá? Resolução interna de 1440p A 60fps Neste modo aqui Que foi mostrado pelo Playstation 5 Pro Tá? O mesmo que o modo de desempenho Do Playstation 5 Tá? Com qualidade, entretanto, melhorada Devido ao PSSR Então ele está rodando basicamente A mesma resolução interna O que é resolução interna? Resolução nativa Tá? Não está escalado com o PSSR Mas há melhorias de imagem com o PSSR Que eles falam aqui Tá? Então, quando a gente vê Eles mostraram ali no trailer, né? Eles mostram ali no trailer Uma placa, por exemplo Para a distância Que você consegue ver Que ela está mais nítida Você consegue enxergar ela Graças ao Playstation 5 Pro E etc Então, há melhorias na qualidade de imagem Mas ele está rodando Na resolução nativa Sem o upscaling A mesma coisa 1440p A 60fps O que deve acontecer Que com o PSSR Ela vai chegar a 4K A 60fps, né? Que é o homem da resolução aí É... Ratchet & Clank Rift É parte Entre 100 Roda entre 140 1440p A 1800p De resolução interna Aproximadamente O modo qualidade Do Playstation 5 A 40fps A 60fps Nesse modo PS5 Pro Com as mesmas configurações No modo de desempenho Do Playstation 5 E usando PSSR Para chegar a 4K E o Alunic 2 Que é um tanto Curioso até E o que gerou Muita gente comentando Sobre isso, né? Pelo menos nos círculos aí De videogames O pessoal está falando Que é uma resolução Muito baixa, né? 864p Quase 720p Isso aqui, né? E ele fala que Dois modos Foram mostrados, né? 864p A 60fps E 1260p A 60fps Que é a mesma coisa Do Playstation 5 Básico, tá? E eles presumem Que ele está usando O PSSR E não o FSR No Playstation 5 Básico, tá? Então o clipe De 60fps Tem SSR Mas o clipe de 30fps Pode ter Ray Tracing E o que que acontece? O que ele está falando aqui? Que o Playstation 5 Ele está rodando A 864p E 1260p É igualzinho, né? Se a gente for ver aqui A resolução do Alan Wake Testado O Alan Wake Ele usa o FSR2, né? Que é uma tecnologia De upscaling também Não tão boa Igual a princípio O PSSR Porque é feita por software Enfim, né? Ele fala que Ele roda a 1270p E reconstrói Para 4K Tá? E no modo desempenho A imagem é exibida Em 1440p Com upscaling Mas a resolução interna É de 847p Ou seja A gente tem basicamente A mesma resolução Do Playstation Base Só Que o PSSR Vai upscalar isso Para 4K 60p É o que a gente espera Né? Pessoal, só adicionando Um pequeno detalhe aqui Que eu acabei esquecendo De mencionar Por que que Este P baixo, né? Essa resolução baixa Do Alan Wake É ruim Porque até o DLSS Quando ele vai fazer Um upscaling de 4K De algo que está Abaixo de 1080p Ele não fica tão bom Ele fica embaçado Não é a melhor O melhor dos casos Então isso A princípio, né? Se não for Ter um patch Nem nada do tipo Para o Alan Wake Para o Playstation 5 Pro A princípio Ele fazer esse upscaling De 800p Para 4K Não é tão bom assim Não é tão legal E não vai ficar Com um resultado final Tão bonito Tão interessante Entretanto, né? O pessoal da Remedy Falou que Vai ser interessante E o pessoal Deve gostar Do que eles vão fazer Com a versão de Alan Wake Para o Playstation 5 Pro Então pode ser Que isso aqui Não seja o resultado final Só um disclaimer Que apareceu aqui Depois que Eu fiz esse vídeo Então O que que a gente está vendo Com o Alan Wake Com o The Last of Us São jogos Que a princípio Eles estão rodando A mesmíssima resolução Do Playstation 5 Base Só que Quem faz um trabalho Zão Para colocar em 4K Vai ser o PSSR Coisa que o FSR Não faz De uma forma Absurda Então a gente consegue ver Aqui Que é basicamente A mesma coisa Só que o FSR É um pouco mais fraco Então ele vai dar 1270p E ele reconstrói Para 4K No modo qualidade Só que ele faz isso 160fps Sacrificando o FPS E no desempenho A imagem Ele é De 800p Ela é upscalada Para 1440 E tenta manter 60fps O que vai acontecer No Pro Ao que tudo mostra Para a gente É que o PSSR Vai pegar essa resolução De 800p E vai colocar em 4K60p Então mostrando Que ele vai fazer Um trabalho óbvio Que melhor que o FSR Senão não teria sentido Ter o PSSR É o trabalho dele Ser tipo um DLSS Então é mais ou menos Isso que está rolando Com o Alan Wake Basicamente isso O Alan Wake Ele roda Na mesma forma Do Playstation Playstation 5 Normal Mas o PSSR Faz um trabalho Mais absurdo O Forbidden West A resolução não parecia 4K Eles presumem Que não está utilizando O PSSR Mas é difícil dizer Pensam que está Usando 4K Checkingboard Mas também Não tem certeza O PS5 Verso o PS5 Pro Tem o Pro Com mais detalhes Mais detalhes Normalmente a gente vê Igual o da Last of Us O Hogwarts Legacy Dos Ray Tracings Ele fala que parecem Melhor no PS5 Pro Tem uma tecnologia Melhor de Ray Tracing Mas tem algum ruído Visual de fundo A sobre o Ray Tracing Pode ser misturado Com o SSR Mas parecem ser Uma melhoria Em relação ao PS5 base 30fps na filmagem Mas né Daí tem que ter O modo 60fps Igual ao PS5 base Tem obviamente O Gran Turismo Parece ter uma resolução De 1080p Modo 8K Resolução mais baixa 1888p Na filmagem do PS5 E provavelmente Usando o PSSR Para colocar No 4K Onde o jogo base Reflexo de Ray Tracing É um 4K Nativo E o Dragon's Dogma 2 E o Shadows O jogo parecem estar Rodando 60fps E pode já estar Usando o PSSR Já da Ubisoft Parece que está Igual ao Alan Wake Que está 864p 60fps E aí ele vai ser Upscalado O que tudo mostra Para a gente Então essas daqui São as informações Que a gente tem Do PS5 Pro São resoluções Que Ao que a gente vê São as mesmas resoluções Que vão rodar No PS5 Pelo menos Dos jogos Que estão saindo agora São as mesmas resoluções Que estão rodando No PS5 Só que O Upscale É mais absurdo Para chegar ao 4K Do que O PS5 base O PSSR Vai ser a muletona Que vai ajudar Assim como o DLSS Eu estava vendo Um cara falando Que o DLSS O DLSS Ainda é superior Ao PSSR Que é superior Ao FSR Então o PSSR Ele fica naquele Meio termo Entre essas duas Tecnologias E assim como o DLSS A gente sabe Que no início Ele lá Ele não era Tão bom Ele tinha problemas E etc Eu acredito que vai ser O mesmo no início Do PSSR Depois com o cara É muito complicado Falar assim Mas mano Eu bobo pra caramba Mas A tendência É que ele vai melhorando Atualizações E etc Mas a gente pode ter Que no início Ele não vai ser A melhor das coisas Do mundo Ele vai ter Os seus problemas Porque é uma tecnologia Nova do Playstation E eles tem o que aprender Ainda Com essa tecnologia Mas vamos ver Mas é basicamente Isso Vamos esperar agora As análises Quando estiverem Nativas realmente Do console Para ver se isso tudo Vai se confirmar E a gente vai ter Uma noção Bem melhor Do que vai acontecer Mas ao que me parece Dependendo Pode ser que seja interessante Além do preço Possível Do console Esperar Para o PSSR Receber melhorias E aí sim Você vai ter Jogos melhores ainda Mas Não é tão animador Assim olhando Isso aqui Do meu ponto de vista Mas eu não sou O brabão do rádio Deixa nos comentários O que vocês acham Eu fico por aqui Um grande beijo Um grande abraço Um beijo Até a próxima Tchau Tchau